E aí, garotinho e garotinha, domingo agora é com nós. É isso, a partir do dia 16, nós vamos repercutir tudo o que acontece no mundo da bola. Vamos falar da Série B, do Palmeiras, do Flamengo, do Fortaleza, do Ceará. Com convidados especiais, bastidores dos clubes, lances polêmicos e muitos gols. Então, resenha, futebol, polêmica, tudo isso aqui no Apipinal. Pathy, você anota sua senha no celular? Não, por quê? Ih, olha a cilada. Cilada? Se roubarem seu celular e nele tiver senhas anotadas ou salvas em sites e aplicativos, o bandido pode tentar acessar o seu aplicativo do banco e fazer pagamentos, transferências, compras e até empréstimos em seu nome. Não dê bobeira, não deixe senhas anotadas no celular nem salvas em aplicativos ou sites. Quem conhece o truque, não cai em cilada. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. O Viva a Sorte preparou um festival de prêmios para mudar a sua vida. Por apenas 10 reais, você vai concorrer a três caminhonetes. Estrada, Toro e Montana. Mais uma casa aí na sua cidade. E mais um mega prêmio de meio milhão de reais. Compre já o seu. E mais um milhão de reais. Grande prêmio da Inglaterra. Neste sábado, dez e meia da manhã, tem classificação. O cara em casa quer curtir essa tocada, quer curtir o som bem alto dos motores. E no domingo, às dez e meia. Você tá louco! Bax Vestapia no capricho, no capricho para vencer a Áustria. E crava a melhor volta da prova. O atual bicampeão segue imbatível e se tornou o quinto maior vencedor da Fórmula 1. A emoção continua no tradicional circuito de Silverstone. Que corrida movimentada é essa? Fernando Alonso e Lewis Hamilton vão voltar para a briga na Grã-Bretanha? Será que a Ferrari pode ameaçar a hegemonia da Red Bull? E os dois tão lado a lado de novo, quase se tocam! Grande Prêmio da Inglaterra, Fórmula 1, é na Bandi. Olá, eu sou o Zezé de Camargo e estou aqui no Jornal Rusco para trazer as últimas informações de uma frente fria que vai pegar você. A partir das 21 horas de quinta-feira, dia 6, uma frente fria invade todo o Brasil. No dia seguinte, ao meio-dia, tem mais frente fria chegando por aqui. Essas foram as previsões do tempo do nosso Jornal Rusco com Zezé de Camargo. Dia 6 de julho, às 21 horas, e dia 7, ao meio-dia, tem novidade para vocês. Guardem essas datas, hein? Alô, pessoal de Porto Alegre! Eu sou a Luciana Braga e eu estou trazendo para vocês Júri, o arco-íris é aqui. Um solo musical que faz um entrelaçamento da vida da Júri Garanto com a minha. A peça que tem texto premiado e teve indicações de prêmios para música, produção e atriz é cheia de humor e emoção também. Além, é claro, de muita música. Vem! Apoio. Band News FM, Porto Alegre. Vamos nos unir para reconstruir o ensino médio? Como você acha que ele deve ser? Na sua opinião, o que o governo federal e os estados precisam fazer para termos um ensino médio de qualidade, que diminua a desigualdade e crie mais oportunidades para os jovens? O Ministério da Educação quer saber o que você pensa. Acesse gov.br barra MEC ou responda pelo QR Code disponível nas escolas. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Neste domingo, tem dupla jornada no futebol da Rádio Bandeirantes. Às quatro da tarde, o Inter vai até o Rio de Janeiro e enfrenta o Fluminense no Maracanã. E a partir das seis horas, o Grêmio recebe o líder Botafogo na arena. Todas as emoções da dupla Grenal, você ouve na Rádio Bandeirantes. Futebol é na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Nesta sexta... O que é isso aí? Terra descongelada. Eles miram o ouro e se deparam com outros tesouros. Fala sério, isso aqui é uma presa de mamute. Isso, é incrível. Onde tem presas de mamute, tem bastante ouro. Nem toda a caça é feita de vitórias. Eu quero uma reunião. A gente pode ter dado um tiro no pé. Nesta sexta, 11 da noite. É um desulitante, hein? Febre do Ouro, na Bandir.